Música A Guarda Municipal está atuando de outurnamento no enfrentamento ao novo coronavírus. Somente até hoje, 266 multas foram confeccionadas. Dessas, 6.400 pessoas foram abordadas. Ao visualizar a Guarda Municipal, as pessoas colocam a máscara, só que logo depois retiram a máscara. Elas pensam que estão prejudicando a Guarda Municipal. Não está prejudicando a Guarda Municipal, e sim aos seus familiares, seus vizinhos, a população santista. Nós pedimos, use corretamente a máscara. Munícipe, seja um aliado da Guarda Municipal. Fiscalice, denuncie através do telefone 153. Música 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 Música